Olá a todos, muitos tem perguntado, e isso tem no meio da chamada cristandade, que eles perguntam, você já foi batizado com o Espírito Santo e tal? E, bem, para a nossa resposta, nós podemos obter, é o que diz a Espíritura Sagrada. Muitas pessoas dizem, você não crê no batismo no Espírito Santo? Bem, não é questão de crer somente, porque existem pessoas que creem, mas a fé deles não estão baseadas na Bíblia, apenas em emoções, em experiências, ou porque ouviu alguém falar. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que a Escritura fala para nós, sobre o batismo no Espírito Santo, está certo? Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que é um texto bastante conhecido, por aqueles que estudam sobre o batismo no Espírito Santo. Opa, não é conhecido? Deveria ser, né? Mas vamos lá então. Está escrito nesta forma, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito. Bem, por Cristo, todos nós fomos batizados no poder de um Espírito, formando um corpo. Batizados está no tempo, é aristo, no grego, que não somente remota a um ato, mas considera o ato completo, já realizado. Bem, para você que não sabe, este verbo, batizado, se refere, portanto, ao dia de Pentecostes, e dá-nos a explicação doutrinária daquele acontecimento. Todas as referências a este batismo tinham sido previstas, assim, no dia de Pentecostes, No futuro, conferimos em Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16, João capítulo 1, versículo 33, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4, aliás, versículo 5. Estes são textos que mostram o cumprimento dos cantos de dia após a Páscoa, que é conhecido como festa judaica, que era o Pentecoste, que significa pente, que significa 50, festa judaica. E estes textos, anteriormente a qual citei, se remota ao passado, referente ao algo futuro. E também, tem alguns textos que falam de algo que já passou, que é o Pentecoste, como no caso do capítulo 11, de Atos, versículos 15, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, acabamos de ler aqui. Além disto, também esse termo batizados, liga-se com o que aconteceu em Atos capítulo 2, então, não tem para onde fugir. Aonde nós lembramos que o Espírito Santo encheu a casa, foi literalmente um batismo, encheu. Foram todos aqueles que estavam ali subemergidos. Então, o Espírito Santo tinha em vista o cumprimento, a promessa do Senhor, nos livros biográficos e históricos conhecidos como Evangelhos. Capítulo 14, versículo 26 de João, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7, para formar o corpo de Cristo, cumprindo assim o seu objetivo principal. Aqueles que estavam presentes lá, foram realmente batizados no elemento, o Espírito Santo. Pela descida do Espírito Santo, todos foram batizados em um corpo. Então, quando nós lemos Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizer, nós, ele está pensando na igreja inteira, em contraste com vós, no versículo 27, aliás, que se refere à igreja naquela localidade, a saber, em Corinto. Não é verdade que as palavras de João Batista, nos livros biográficos, históricos, conhecidos como Evangelhos, indicam que todos os que ele batizou em água, seriam batizados também no Espírito Santo? Nós lemos, sim, esse aqui é verdade, capítulo 1, versículo 8, do livro de Marcos. Vamos supor, e vamos acreditar, assim como nós vemos nos textos do Bíblio, que na mente de Deus, todos os cristãos, todos os salvos, foram vistos como batizados. Capítulo 8, versículo 1 e 8 de Marcos. Viu como todos sendo batizados? É muito importante ver que o Espírito Santo desceu uma só vez, sua vinda foi única e final. Foi única porque nunca aconteceu antes, foi final, porque nunca acontecerá outra vez desta maneira. E aconteceu somente um batismo desse tipo. Este foi o dia do nascimento da igreja. Nós falamos dos nossos aniversários, não é verdade? Mas, de fato, temos um só dia de nascimento. O resto são apenas aniversários. Bem, e os cristãos não são batizados desta maneira na convenção, mas entram no benefício daquilo que já aconteceu, que foi no dia de Pentecoste. Porque muitos dizem que o batismo no Espírito Santo acontece quando você crê. E outros chegam ao extremo e dizem que o batismo no Espírito Santo não é para todos. Todos os salvos, todos os cristãos. Só alguns são batizados. Mas não existe nenhuma escritura que diz que o cristão é batizado no Espírito Santo, na convenção, e dizer também que alguns são batizados e outros não. Bem, as palavras que se usam a respeito daquilo que o Espírito Santo faz ou fez na convenção de um indivíduo, as palavras que nós encontramos são habitar, ungir, selar, penhor, mas nunca batismo. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós vamos perceber que 3 mil, 3 mil, lá no término, 3 mil almas, 3 mil pessoas foram salvas e receberam o Espírito Santo sem qualquer evidência externa. O que alguns dizem que tem que falar um tipo de linguagem, um tipo de som, um sonido que sai da boca, um tipo de língua estática para provar que você é batizado no Espírito Santo. Só que os 3 mil, lá no final de Atos capítulo 2, não tiveram nenhuma evidência, um fenônimo, algo externo. Não houve nenhum fenônimo. O Espírito Santo veio habitar neles como cristão, como ele habita também nós agora, pois agora nenhum cristão salvo tem a experiência dos primeiros versículos de Atos capítulo 2. Nenhum de nós podemos ter. E isto demonstra que a experiência dos 3 mil, no término do capítulo, é o normal e destaca a singularidade e a finalidade dos primeiros versículos. Os 3 mil, as 3 mil pessoas que foram salvas, porém, foram associadas com a companhia original batizada no corpo de Cristo. Foi assim conosco, quando nós conversamos, vamos dizer assim, quando nós conversamos, e naquele momento que nós cremos no Evangelho, nós entramos nos benefícios do derramamento do Espírito Santo, feito uma vez por todas. É muito simples de entender. Bem, isto está associado com a experiência de uma companhia original. Se nós formos analisar, esta experiência, ela está associada a uma companhia original. E isso é bíblico. Vamos dar uma olhada, na escritura examinada, que quando nós vamos perceber na história de Israel, citado no capítulo 10, aqui de 1 Coríntios, vamos observar que todos foram batizados em Moisés. E todos deverão, ou beberam, beberam de uma mesma bebida espiritual. Este batismo foi coletivo e nacional e nunca foi repetido. Também foi posicional e foi algo realizado por Deus, do qual não estavam cientes aquelas pessoas naquele momento, naquele contexto. Em contraste com isto, o beber foi individual. Foi algo que fizeram por si mesmo. Qualquer pessoa que nasceu mais tarde não teve a experiência inicial do batismo, mas bebeu da água. Coisa fenomenal, né? Assim foram associado com a experiência dos primeiros. Portanto, o batismo na nuvem é uma ilustração do batismo no Espírito Santo, enquanto o bebê do Espírito, ou bebê da bebida espiritual, corresponde ao bebê de um Espírito. Quando nós lemos em Amós, capítulo 2, versículo 13, Deus falou para a geração de Amós, a geração a qual ele fazia parte, dizendo o seguinte, Também vós fiz subir da terra do Egito, quarenta anos vos guiei no deserto, para que possuís a terra do Amoril. Porém, se nós vamos observar, esta geração nunca tinha estado no Egito, nem no deserto, nem foram conduzidos na terra. Não é verdade, mas estava associado com os que tinham passado por tudo isto. Os primeiros, o que foi verdade com respeito a eles. Foi verdadeiro respeito à geração de Amós também. Foram associados àqueles benefícios. Assim nós, a igreja, o salvo, nesse tempo presente, assim nós temos entrado na realidade daquilo que aconteceu em Pentecortes. Quando nós lemos em João, capítulo 1, versículo 29, é curioso nós darmos uma anotada, quando ele diz, a seca do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando João, em Arrunão, ele fala assim, é bem notável que isto antecipou o Calvário. Em João, capítulo 1, versículo 33, diz a respeito de Cristo, e este é o que batiza no Espírito Santo. Não é interessante anotarmos? Isto antecipou também o dia de Pentecortes, assim como nós entramos nos benefícios do Calvário na ocasião da nossa convenção, assim também entramos no benefício de Pentecortes, daquele acontecimento fenomenal que aconteceu. Se não há nenhum problema com respeito ao primeiro fato, como eu acabei de citar, onde está a dificuldade quanto ao segundo? Além disto, quando Adão caiu, a raça inteira caiu com ele. Quando nós nascemos, entramos nos efeitos da queda de Adão. Assim, Cristo batizou a igreja inteira em um corpo. Quando nós nascemos de novo, entramos em todos os benefícios deste ato. Coisa maravilhosa, né? Todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Bem, a igreja inteira estava lá, vamos dizer assim, em prospecto, né? Visto como um só corpo e habitada pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aí que existe um ensino. E o ensino que nós percebemos bastante hoje é o ensino dos chamados pentecostais, né? Que sustentam, que o batismo ou o batizador, né? Aqui seria o Espírito Santo, neste versículo. Pois, considera este versículo diferente das outras seis referências citadas anteriormente, onde se afirma que Cristo é o batizador. Alguns ensinam que, neste versículo, todos são batizados pelo Espírito em um corpo, mas nem todos têm sido batizados com o Espírito Santo. Se essas outras seis referências indicam claramente que Cristo é o batizador, normalmente se entenderia que, na sétima, seria o mesmo. Cabe aos que pensam de outra maneira mostrar as provas. Mas, pensando nisso, com atenção, eles verão que o Espírito Santo não pode ser o batizador. Nesta passagem do capítulo 2, versículo 3 de 1 Coríntio. Porque, em qualquer batismo, quatro coisas são necessárias. Tem que haver um batizador, a pessoa sendo batizada, e o elemento em que o batismo se realiza. E a razão, né? Pelo batismo. Ora, neste versículo 13 do capítulo 12 daqui de 1 Coríntio, o batizador, obviamente, só pode ser Cristo. E os batizados são todos os cristãos, isto é, os salvos. O elemento a qual são batizados é o Espírito Santo. E a razão se resume na expressão, formando um corpo. Simples, né? Se afirmarem que o Espírito Santo não é... Se é o Espírito Santo que é o batizador e não é Cristo que batiza, então o elemento removido, ele é tirado do elemento. Mas, não é possível realizar um batismo sem um elemento. Portanto, essa teoria tem que ser rejeitada. Bem, quando nós analisamos mais a fundo, esse versículo afirma também que todos os salvos cristãos têm sido batizados no Espírito Santo. O que contradiz o ensino de alguns chamados pentecostais, ou neopentecostais, que diz que apenas alguns crentes, né? Alguns crentes, alguns cristãos, que têm recebido esse batismo. Além disso, todos são unidos por este batismo em um corpo. Enquanto que o ensino da maioria das denominações, hoje, conhecemos, divide os cristãos em dois grupos. Os que não têm experimentado o batismo e os que têm experimentado. Os que são batizados e os que não são batizados. Finalmente, e todos temos bebido de um Espírito, quando olhamos nessa passagem, se refere à recepção do Espírito Santo, na convenção. Aí sim, quando você crê, você não é batizado no Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Aí você vai fazer parte daquele batismo, que aconteceu há dois mil anos atrás. Isto é, nos benefícios. Você entra nos benefícios daquele batismo. Assim também como na morte de Cristo. Você entra nos benefícios da morte de Cristo. Então, gramaticamente, a presença dos dois verbos, aorístos, no mesmo versículo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, não exige necessariamente que se refira ao mesmo acontecimento. Abre aspas. Se nós for entre aspas, vamos dizer assim, é introduzido uma nova declaração que ajuda-nos a entender como entramos no benefício das declarações anteriores. Se nós formos analisar essa questão aqui, é bem interessante. O F.L. Gord comenta na sua exposição Caio, Caio, e indica um fato novo. Se a segunda proposição somente serviço para reafirmar de outra forma a ideia da primeira, haveria uma ansílito. Paulo, então, está olhando para trás aqui, como nós também devemos fazer. E é por esta razão que ambos os verbos formos batizados, está no passado. E temos bebido, são ariostos, 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 no original brilho, referindo-se à mesma verdade, mas em tempos diferentes, um passado e o outro presente, quando a pessoa crê. Em primeiro lugar, fomos batizados, destaca o que aconteceu no dia de Pentecoste. E em segundo, temos bebido, destaca o que aconteceu na ocasião da nossa convenção, quando entramos na realidade disto. Então, o versículo inteiro, ensino que o que aconteceu em Pentecoste, foi realizado na nossa convenção. Então, a experiência dos três filhos, das três filhos, como temos observado, esta é também uma, foi uma experiência, e Cornélio também, e a sua família, ao falar disto em Atos capítulo 11, versículo 15 e 16, Pedro se refere a esse aspecto da recepção do Espírito Santo lá na casa de Cornélio. Espero que você tenha entendido sobre essa questão, um meio complexo para algum, mas acredito também que é simples para quem quer entender. Muito bem, então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau.